A Lucimar de Lourdes Gonçalves Martins, ela é coordenadora geral da FETRAF Minas, a Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar. E ela vai contar pra gente um dos pontos mais polêmicos da reforma da Previdência, que é justamente as alterações para as trabalhadoras rurais. Lucimar, explica pra gente o que muda pra vocês. Muda tudo na nossa vida. E aí, assim, jogar mais cinco anos nas costas de nós, mulheres do campo, e mais cinco anos de contribuição, nós, mulheres agricultoras, mulheres trabalhadoras rurais e agricultoras, nós estamos considerando isso uma violência do governo pra cima da vida de nós, mulheres. Porque eu quero que o governo me explica como é que nós, que levanta quatro horas da manhã pra fazer marmita, arrumar tudo, mandar os meninos que tem de ir pra escola, ir pra escola, pegar os outros pequenos, levar pra roça, trabalhar o dia inteiro. E aí eu falo. Eu não vou usar fala técnica aqui não, porque eu vou falar do jeito que nós falamos lá na roça. E todo mundo entende. Só com o almoço na barriga, pra jantar em casa de noite, sem merenda, sem nada, de que forma que nós vamos aguentar isso até os 60 ou 62 anos de idade. Eu quero que o governo me responda. O que o governo tem preparado pra nós que vai garantir que nós vamos aguentar isso lá? Porque a saúde tá precária. É cada vez mais difícil o acesso à saúde. Na roça, tem uma tendência, vocês fizeram uma pesquisa, na roça, nós mulheres casamos mais cedo, temos filhos mais cedo. E isso, isso acaba que nós mulheres da roça envelhecemos mais cedo. Se comparar na mesma idade uma mulher urbana e uma mulher rural, ver que nós, a tendência nossa é acabar mais cedo. Justamente por esse trabalho na roça, por estar exposta ao temperismo. Chuva, vento, cobra, marimbondo, tudo que vier, nós enfrenta. Então eu quero que o governo me explique isso. E é outra coisa. Eu vou aproveitar que já estamos na Assembleia Legislativa, que é um espaço do povo, e eu desafio o ministro Guedes, os deputados que estão a favor da reforma, eu desafio vocês, enquanto agricultora, família quilombola, que pra estar aqui hoje, ontem eu soquei arroz, mas a minha irmã e minha cunhada, pra deixar pra família, pra poder estar aqui hoje, defendendo os trabalhadores e as trabalhadoras. Eu desafio vocês a ir lá pra roça. Fica lá com nós um mês. Fica um mês com nós lá, levantando, 4 horas da manhã, fazendo uma armita, e vocês vão ter que fazer de tudo. Fazendo uma armita, indo pra roça, pegar a inchada, trabalhar o dia inteiro, e vir embora de tarde, com o menino na cacunda, uma armita do lado, um fecho, ele aí nas costas, chega aí em casa, um tanto de trem pra fazer. Fica lá um mês com nós, e aí vocês voltam e debatem a reforma da Previdência, aí vocês vão falar o que é a nossa vida no campo, pra vocês falarem pra nós que nós aguentamos trabalhar mais 5 anos, que nós podemos contribuir mais 5 anos com a Previdência pra gente poder aposentar. E eu desafio vocês. Enquanto agricultora, familiar quilombola, enquanto da roça, do campo, não tem vergonha nenhuma de falar, sou do mato mesmo, eu desafio vocês a ir lá pro meio do mato. Vão pra lá com nós passar, e vocês falam o que é essa reforma depois. Vocês vão falar pra nós o que é essa reforma pra cima da nossa vida. É uma violência contra nós mulheres do campo. Nós estamos chamando isso de violência contra as mulheres. E aí estão se discutindo tanta violência, discute também a questão da violência dentro da reforma da Previdência, com relação às pessoas que é pensionista, que é viúva ou viúva e mora lá na roça. E aí eu trago aqui um exemplo da minha mãe. Minha mãe é viúva, tem o salário dela e recebe a pensão do meu pai. Passando a reforma da Previdência, minha mãe vai ter que escolher uma ou outra. Aí 998 reais, pra quem já tá com 82 anos, pra comprar remédio e fazer tocontuar, como é que vai viver com esses 998 reais? Porque não vem esse dinheiro todo, né? Não recebe esse dinheiro todo, porque ele acaba, não sei o que que acontece, mas não cai tudo lá na conta. Como é que vai viver? Como é que a pessoa vai viver isso? Uma mulher que fica viúva com criança pequena lá na roça, como é que ela vai viver com essa proposta da questão da pensão? Ou um homem que fica viúva? Um homem é muito pior se ele fica viúva lá na roça, porque nós mulheres damos conta de levar os meninos pra roça, trabalhar com os meninos, voltar pra casa, fazer almoço, fazer janta, fazer tudo. Mas o homem, ele não consegue fazer isso, não. Ele não consegue fazer o mesmo que nós faz, não. Então, eu falo mais uma vez, ontem eu tava acompanhando os debates, eu socava arroz, mas eu tava deixando lá o telefone ligado, acompanhando lá o debate, na internet lá, ao vivo lá, e eu achei uma vergonha, deputados que foram votados por uma base trabalhadora, falam que tem que ter mesmo a reforma. Tem que ter reforma, porque vocês estão no ar-condicionado, recebendo aí 30, 40 mil reais. Vai lá pro meio do mato, falo de novo, vai lá pro meio do mato, trabalhar. Lá no meio do mato, agora nós fazemos lá trabalhar pra comer e beber e alimentar o campo e a cidade, porque nós não pensamos só em nós, não. Nós planta pra alimentar o campo e a cidade, porque 70% de tudo que o povo come vem da agricultura familiar. Eu desafio vocês. Vai lá, vai lá pra roça. Pode ir pra minha propriedade. Se quiser, eu passo o endereço. Vai lá pra nossa roça, lá. Vai viver lá com nós. Um mês, mas é um mês. Não precisa mais do que isso, não. Nós vivemos lá muitos anos, graças a Deus. Mas eu desafio um mês. Vai enfrentar com nós um mês. E um mês vocês estão todos arregaçados e já estão pedindo arrego. E aí vocês voltam pra Câmara e vão discutir a reforma da Previdência. Tá, senhor Paulo Guedes e os deputados que estão a favor da reforma, falando que nós, mulheres do campo, aguentamos trabalhar até 60, 60, 62 anos. Vai pra lá. E se a Previdência tá quebrada, não é quem recebe um salário que tá fazendo isso não, minha filha. Quem tá fazendo isso é as grandes empresas que estão deixando de contribuir com a Previdência. Não somos nós, Ana Roça. Não é o aposentado que recebe um salário pra poder sobreviver. Pra sobreviver. E aí os aposentados estão se endividando, fazendo empréstimo. Por quê? Porque esse salário não dá pra pessoa sobreviver. E aí os ministros vêm, o ministro vem trazendo essa proposta louca do Bolsonaro, né, e os deputados votando, falando que são a favor. Eu desafio esses deputados mais uma vez. Vai pra uma sala de aula junto com a professora, enfrenta uma sala com 40, 45 alunos pra ver se vocês aguentam falar que nós pode aposentar as mulheres do campo com 60, 62 e que a professora pode trabalhar até os 40, 49 anos de contribuição. Eu quero que vocês façam isso. E aí o que vocês fazem?